e em casa ele está achando uma xixi aí aqui ó tem um bim aqui ó olha o tamanho desse aqui pega a tesoura lá amigo melhor que coisa vai ter uns bons aqui ó o outro e era aí aqui no meio deve ter roupa fazer um arrozinho com uma xixi mas como é xixi vai tem dois aqui tira ele aí e tem um grandão também aqui escondido ó dois ó eu encontrei dois tem mais por aí segura aqui segura aí Gabriel vai pegar um alguma coisa para colocar os menores ali pai vou pegar os menores tira aí não esse bicho xixitito tem outro aí não e tem outro por aqui escondido aqui ó outro lá ó e a poxa pega ele aí e aí e tem mais pelo meio aí agora ó aqui um escondidão aqui aí fazer um arroz top com uma xixi ó aqui tá ligando aqui ó meu rapado é só e agora a gente tem que dar um jeito e é pegar a bacia Gabriel E aí�� outra o equilíbrio ó aqui ó ó ó aqui mais um escondido aqui ó ai dói e aí deixa eu ver se tem mais para cá para o meio olha tem mais um aqui e rapaz vou fazer um arroz top com uma cheche aqui para o fundo tem mais um escondido e aí vou tirar essas ramas aqui é para baixo não tem não dependendo do tamanho nós já tira também olhada para cá para baixo agora vai pai abre aqui esse aqui no meio não tem olha aqui tem dois aqui ó não sei não tá bom não peraí olha por baixo aqui um grandão escondido aqui emiguel aqui ó eita peraí tá escondido aqui ó peraí peraí sol tá pelando não escapar não ó corta aqui pega esse outro bem aqui ó ó um bem escondidão aí ó eles são verdes aí não dá para ver aqui ó ó e cadê gabriel bota tudo aí só tem esse cadê o resto cadê o resto gabriel só tem isso aí não tem mais ó tem uns quatro ali na verdade a gente deu então vou procurar que tem mais aí escondido aqui outro escondido aqui ó aqui ó aqui ó amiguel mais outro escondido pega esse aí já foi para lá mais uma xixi ó outro aqui ó ó tô dizendo ó é tudo aí que ele está escondido aqui no meio estão por aqui o pezinho de machixe que eu plantei aí sem nenhum tensão assim o bicho é com força valeu arrozinho com machixe aí acho que já pegamos todos pai pegamos já ó beleza ó valeu até o próximo vídeo tchau tchau